Música União Europeia se capacita a agricultura sira, nós já sabemos que facilita a agricultura sira e a área rural. A gente garante todos na inicira pelo serviço profissional na agricultura, nebe e qualidade. União Europeia se ajuda a capacitar a agricultura sira ato a saia sira neconhecimento, no mos ajuda a diabemos ato a agricultura sira la bele menos be e retempo bailoron. So we also have the opportunity after that to speak a little bit more about how... A mi colia con a batos na inicira o insaparatos na inicira vele serviço diagliutan o profissional. A mi mos colia con a batreinamento profissional vele todos na inicira tambaida neemac União Europeia neha cara o insaparatos na inicira vele retan conhecimento no capacidade nebe diagliu que dibele halotos o diag nebe saia nesan investimento ide. A mi colia con a batreinamento vele serviço hamuto ko se fope o insa fo treinamento batos na inicira nebe gela iha área rural. A mi mos colia con a batreinamento vele moos, o insa União Europeia vele ajuda iha bemos tamba vemos saia nesan aspecto nebe importante liu. Los dunicatag na saumbalu investe o na iha bemos me be União Europeia colia ato Timor-Leste vele sim os anituan o di usa ba área bemos liu liu iha área rurais neba. Liu liu tos na inicira para bela vele menos. Issue of water development but also with regards to the issue of agroforestry. Durante ne União Europeia apoio na Timor-Leste liuhusi projeto o ingoen macanesan agricultura no siguranza ehan ambiente no mudança climática direito humano no democracia resposta humanitaria no emergência no selux-selux-tan. Mateus Romário, Aderdo Ximenez, GEMEN